Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo que isso ajuda bastante E a historinha de hoje é Papacapim, vale tudo contra o terrível Rukubaka Depois de um dia cheio de atividades nosso herói Papacapim dorme tranquilo na sua rede Mas a sua oca está para receber uma indesejável visita Um espírito do mal chamado Rukubaka Rê, 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 rê Arbi De manhãzinha Ai, uiai, uiai Dói a cabeça, dói nariz, dói a perna, dói a barriga, dói o pé Minha nossa O Papacapim tá mais pra lá que pra cá Melhor chamar o pajé Depois Uau Ai, ai, uiai, uiai, ai É grave, pajé? Gravíssimo O nosso pobre papa foi atacado por um espírito maligno O pobrezinho só tem uma chance Uma pajé lança Pouco depois, na aldeia dos índios porurus Pajé que balofo, precisamos da sua ajuda Na aldeia dos terríveis tapa na cara Pajé cara de jacaré é uma emergência Na aldeia dos índios naniquaras Tem que vir comigo E eles, os pajé se dirigem a oca do papacapim Não tenho dúvida, ele está com o espírito urukubaca Eu concordo Devemos começar o tratamento o mais rápido possível Vamos cantar, dançar, usar ervas medicinais Vamos malvado urukubaca, deixe o corpo do nosso papacapim Uuu Uê, 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 uu Dançam e cantam durante horas, dias Faz uma semana que estão nessa contoria E o pior é que o papacapim não melhora Vai ver que o tal espírito gostou do canto dos pajés E resolveu ficar Uuu Pou Uuu Pou Uuu O primeiro que sai da oca é o pajé que balofo Vencido pelo espírito urukubaca Uuu Logo depois é a vez do cara de jacaré Pou 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 E mais tarde, o pajé maniquara Ai Seu espírito malvado, não vou deixar você tomar conta Pou Pou Do meu amigo Pou Papacapim Ainda tenho um último truque Ai Iiii Depois O pajé conseguiu Ele está curado Iupi Conta pra nós Como você conseguiu vencer o terrível urukubaca Um truquezinho que aprendi com os caraíbas Ai Odeio Injeções de penicilina Fim E essa foi a história de hoje Mas antes de ir, curta, comenta e compartilha E até o próximo vídeo